Quando a gente faz a coisa certa, a gente tem a consciência tranquila e é claro, não dá para agradar a todo mundo, sobretudo, infelizmente não dá para convencer as pessoas que fazem questão de não enxergar, porque esse é o pior comportamento, é a pessoa que não quer enxergar. Pois bem, a resposta que eu dou não é nesse discurso de hoje, porque eu sou parcial, realmente eu sou parcial, a resposta que eu dou é com a imagem que nós passamos a ver todo santo dia aqui no Cristo, repleto de pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas que passaram a usar esse espaço de Salvador que estava largado e abandonado.